Olá, vocês sempre por aqui, eu sou o Lu, e hoje eu trago pra vocês, rapaziada, esse joguito aqui, o Fae Extraction, é um jogo que tá muito fora do radar, galera, não tá falando sobre ele, né, até porque é um joguinho que chegou do nada aí, inclusive foi um dos viewers que joga comigo, que é meu amigo Neto, que passou pra mim esse jogo, e aí de repente a gente baixou, cara, e nossa, que jogo gostoso, tá? Ele lembra bastante a jogabilidade do Cyberpunk, só que o jogo tá mais aprimorado em relação à jogabilidade, você consegue caitar muito bem com o boneco e andar melhor com o boneco, né, assim por se dizer, muito mais do que no Cyberpunk, o Cyberpunk promete ser um MMORPG, muito bom, legal, eu testei, mas acabei nem trazendo o vídeo, tá, porque realmente não me agradou a maneira que o jogo tá, então assim, eu só ia colocar ali os pontos, tá, eu falei, deixa quieto, né, o pessoal da live que a gente conversa ali e assiste a gente jogando, eu deixo minha opinião sempre pra lá, tá, quando vocês veem que eu não tô falando muito sobre um assunto, eu sempre tô trocando ideia lá na roxinha, então, eu vou mostrar pra vocês esse jogo desde o começo, tá, basicamente, cara, pra vocês entenderem, ele é um RPG de extração, então você terá sua dupla ou você pode jogar solo, e eu vou mostrar pra vocês tudo sobre o jogo aqui, lembrando que eu fiz uma gameplay exclusiva, gravei, se vocês quiserem, deixa bastante comentário nesse vídeo que eu trago a gameplay, caso eu veja que vocês se interessaram de verdade no jogo, tá, como vocês sabem, criador de conteúdo é difícil, né, tudo depende da galera que tá assistindo pra gente trazer o conteúdo, então eu vou entrar aqui, primeira coisa que eu quero falar pra vocês são os servidores, tá, a gente tá jogando um playtest, um playtest, veja bem, e a gente já tem um servidor na América do Sul, cara, isso daqui eu achei um ponto positivaço, então, América Central, né, Estados Unidos ali, e a América do Sul, a gente tá jogando entre 9 a 10, 11 de ping, cara, tá sensacional a gameplay, pelo fato de que a gente já tem um servidor pra testar o jogo, cara, isso daqui é muito legal, imagina, você tem um server, um playtest, não é nem beta, nem nada, é um playtest, então, é, inclusive, eu nem sei quanto que o jogo vai lançar, tá, eu não tenho posição pra passar pra vocês, mas esses jogos aqui, cara, eles ficam sempre em constante evolução, meio que o jogo, ele já é jogável, porque ele é um jogo de extração e tudo mais, então, ele fica na pegada do Escape from Tarkov, parece que não tinha lançado, mas a galera jogava como se tivesse, e vai indo por aí. Então, aqui nós temos todos os personagens, tá, a gente tem aqui o Hardguard, o Lighting Color, a Warden, que é a arqueira, né, essa daqui é a Druida, muito boa pra jogar junto com ela no time, tá, é bom demais, eu tô jogando com o neto, é, ele de Druida e eu de Hardguard, e a gente fez muitas gameplays boas, da hora, a gente já conseguiu craftar chave pra abrir, pra abrir o boss, pra poder ir em portais, entre outras coisas, e por último, a Weirdseeker, então, é, esses são os personagens disponíveis por enquanto, é a mesma empresa criadora do Minion Masters, não sei se vocês conhecem, né, mas depois vocês dão uma olhadinha que eu vou deixar aí o site oficial do game, que na verdade tá em cima da, da Dwarf Studios, né, é, a desenvolvedora em si que tá cuidando. Cara, os personagens, eles estão muito bem elaborados, eles têm skills, eles têm passivas, eles têm perks, já mostrei os personagens, já mostrei os servidores, agora eu vou mostrar pra vocês o que tem de mais nesse jogo. Então, o mapa que a gente tem disponível até então, cara, é a refinaria, é essa parte aqui, tá, mas eles já têm feito mais três mapas, e aqui o Dragon Vault, que é onde é a, o baú do dragão, né, quando você crafta a chave, aí você consegue entrar no Vault, e poder participar aí, você pode participar, né, dessa, dessa parte aqui onde tem loot, tem um monte de coisa dourada, muito boa pra você pegar aqui, é, e futuramente eles vão liberar aí o Blood Swamp, o Pinewood, Titan Factory, entre outros aí, por enquanto a gente tem só a refinaria, mas já é um mapa top, bem grandinho, por sinal. Falamos de servidor, falamos de mapa, de personagem, e agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os perks, tá, então, cada personagem tem suas perks e suas builds, é, aí aqui você vai encontrar, né, sua melhor build, seu, seu melhor build pack, né, de perks aqui, que você pode escolher entre quatro, pra sinergizar aí com os seus itens, tá, e tem esse bônus aqui pra quem tá jogando sozinho, porque o jogo por enquanto ou é dupla ou é solo, tá, e esse bônus aqui, cara, você, estando com itens verdes, você consegue, é, duelar 2v1 tranquilamente contra caras que tem itens roxos, que essas aí, itens dourados, tá bom, porque o bônus é bem alto mesmo, ele te garante aí, mais 10 de pontuação de equipamento, só de você estar jogando sozinho, 40% de cura recebida, tá, então, pra quem gosta de jogar sozinho, gosta de tirar aquele 2v1, o jogo, ele dá esse bônus aí, absurdo, muito divertido mesmo, fica a gameplay, quando você quer fazer aquelas outplays lascados. Bom, pessoal, e aqui é o baú, é onde você encontra todos os recursos que você consegue lootear, né, e você vai pegando aí recursos bônus, pra você poder melhorar o seu, o seu personagem, é, eu vou colocar alguns recursozinhos aqui, só pra vocês verem como funciona mais ou menos, tá, é, coloquei uma, uma arma ali também, é, eu acho que eu vou deixar essa daqui, porque ela é um pouquinho mais fraca, eu não vou usar muito, então não tem problema se eu perder, né, no solo aqui, é, e eu vou colocar uma botinha roxa aqui pra mostrar pra vocês, vocês, é, esses daqui são todos os recursos de farm, que você consegue fazer aqui na parte do crafting, e pra você pegar as receitas, você tem que ir farmando, matando, matando o boss dentro do jogo, entre outras coisas aí, é, farm de minério, é, farm de plantas, pra você poder fazer, fazer poção de vida, cara, então assim, o crafting do jogo é muito interessante, muito divertido, parece realmente que você tá jogando um MMORPG, só que de extração, tá, então você vai voltar pra sua base toda vez quando finaliza o jogo, e você consegue sair com sucesso, né, com os itens, pra poder craftar, pra poder guardar, ou você vai perder tudo e começar do zero, assim na pegada de álbum online, né, você volta, você volta com o que você tem no seu storage, mas você volta sem nada no corpo, você perde tudo que você conseguiu, só não perde as receitas que você consegue vender lá dentro do jogo pro NPCzinho que tem, tá, então isso daí é muito interessante, já ajuda bastante em relação a, a farm, crafting, entre outras coisas. Ó pessoal, e a gameplay do jogo é nada mais, nada menos que essa daí, tá, você já começa em um mapa aí, e você vai fazendo seus objetivos, é, sempre começa com uma bolsinha ali pra você pegar poções e visão, e visão, né, é, porque tem lugarzinhos que não tem FOV dentro do jogo, então você fica ali, você, você entra na FOV na verdade, né, você entra num lugar onde a pessoa não, não te vê, e aí você começa o pega-pega aí, a treta dentro do game, primeiramente, é, dificilmente você vai encontrar logo no primeiro minuto, é, uma equipe, tá, porque o mapa é gigantesco, cada um nasce em um lugar, esse objetivo, por exemplo, que a gente tá fazendo aqui, é um farm de beacon, tá, então você vai ter que fazer uma quest pra poder entregar pro NPC dentro do jogo, pra poder pegar essa extração, e aí começar, é, a pegar o farm que tem dentro desse minério aí, tá, e esse minério aí você usa ele pra outras coisas, e quando você começa a minerar no mapa, todo mundo que tá na partida, todas as duplas ou os lobos solitários que estão na partida, consegue ver que você tá farmando, e é quando você começa a encontrar a galera também, né, porque chama atenção, ó, por exemplo, aqui ó, ó lá, você viu? O cara veio aqui no cantinho e voltou, né, e aí a gente decide deixar o beacon e ir atrás do cara, porque, ó lá, ele lá, ó, ali a gente tem um duo, tá vendo? E ali a gente decide logo ir atrás deles, eu consegui ultar ali, stunar, já tirou a metade da vida dele, é, não é legal você tomar dano dessa, desse raio, porque ele dá muito dano, tá, é, ali ele conseguiu escapar, e ele já voltou com o bano, a gente conseguiu matar ele muito rápido, e aí nós vamos atrás do, duo dele, tá, então, o, o, o lutezinho do bichinho atrapalhou, aí o Neto tenta enraizar ele, ó, o cara vai correndo lá na frente, e esse daí é o cara, a gente consegue alcançar ele, tá, e aí começa a porradaria aí do, dos dois Heart Guard, né, que eu gostei, gostei muito desse personagem, principalmente quando você tá jogando com suporte, tá, e o jogo é basicamente isso, você vai luteando, vai fazendo suas duas, suas dungeons, suas raids, suas quests, é, vai extraindo minério, e encontra duo ou solos aí jogando, e aí você começa o quebra-pau, cara, o jogo tá muito divertido, é, visando que é só um playtest, os caras tem muito pra melhorar ainda dentro do jogo, do jogo, né, é, tudo que a gente viu agora tá ótimo, tá muito bom, não tem bug o jogo, tá, o jogo ele tá funcionando muito bem, por exemplo, essa área de veneno aqui, ó, porque ativou o boss ali, então começa essa área de veneno ser espalhada, você tem uma máscara de veneno pra poder entrar aqui, tá, essa daqui não é a safe, isso daqui é, é uma máscara de veneno, é, é, é veneno, é uma mecânica do jogo, então o jogo ele tem diversas mecânicas excelentes aí, que vocês vão gostar pra caramba, é, se vocês curtirem o vídeo, cara, deixar bastante like, bastante comentário, eu sempre vou trazer notícias aqui do jogo pra vocês, porque eu gostei bastante, agora eu preciso que vocês gostem também, né, então vou deixar o link aí pra vocês, é, eu tava com o Glim lá pra galera pegar acesso, mas vai acabar hoje, né, no dia que eu tô gravando, é, dia 2 do 6, ele vai acabar hoje às 2 horas da manhã, é, mas sempre que tiver acesso, eles liberam um link, né, de sorteio, de você seguir a página e tal, e aí eles liberam um acesso pra vocês lá na Steam pra tá podendo, pra tá podendo testar o jogo, o jogo ele tava liberado desde o dia 31, e muitas pessoas pegaram, passaram lá e pegaram o Glim e participou do, do teste aí com a gente, tá bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, comenta aí bastante, se quiser participar da Guilda do Taurus Land, não esqueça de participar das lives, porque, como sempre, faço, faço o gameplay, né, com a galera mais ativa lá das lives, porque se a pessoa acaba que não tem tempo, é, de entrar na live pra poder interagir ali e tal, provavelmente ela não vai ter tempo pra tá jogando em Guilda também, né, porque a Guilda lá requer um tempinho ali que você esteja, é, animado no jogo, disposto, então se você tem tempo pra jogar numa Guilda, você vai ter tempo, consequentemente, de tá participando das lives, nem que seja pra deixar a livezinha aberta pra ajudar a gente lá na roxinha, tá bom? Forte abraço pra vocês, quim com Deus, até o próximo vídeo e as próximas lives, fui!